Olá pessoal, progressões no tom de Si Maior. Pessoal, a regra é a mesma, tá? Qual que é o tom de Si Maior? Vou sempre usar esse Si Maior com Nona aqui, ó. Tá? Fica bem legal. Esse é um conselho que eu dou pra vocês. Na maioria das músicas, pessoal, você não precisa usar o acorde cheio assim, ó. Tá? Ainda mais pra quem é iniciante, né? Vê que é difícil, né? Tirar um som limpo com o acorde cheio assim. Então, usa assim, ó. Tá? Não precisa colocar o dedinho aqui, ó. Tá? Fica bem legal. Então, vamos lá, pessoal, ó. Progressões com três acordes em Si, aquela mesma regrinha, né, ó. Você pode fazer o seguinte, pessoal. Se... Fá sustenido, e Si. Ou, Si. Dó sustenido menor, Mi. Volta pro Si. Tá? Você pode fazer, por exemplo, Si. Dó sustenido maior, Mi. E Si, por exemplo, ó. E não necessariamente você vai ficar tocando o tempo todo desse jeito. Você pode variar. Por exemplo, ó. Dó sustenido... É... Si. Dó sustenido menor. Mi. Fá sustenido. E aí, de acordo com o que você estiver cantando, né, pessoal? Isso aí pode modificar. Então, vamos lá. Tô mostrando aqui só pra vocês progressões muito comum, que muitas vezes fica na música inteira. Beleza? Vamos agora fazer o seguinte, ó. Si. Dó sustenido menor. Mi. Fá sustenido. Si. Beleza? Vamos fazer agora o seguinte, ó. Si, Fá sustenido maior, Sol sustenido menor e Mi. Vamos lá, então. Podemos fazer de outra maneira. Si, Mi, Sol sustenido menor e Fá sustenido e volta pro Si. Podemos fazer da seguinte maneira, pessoal. Começando pelo Fá sustenido, pelo Sol sustenido menor, né? Então, ficaria assim, pessoal. Tá, isso aqui é só uma sugestão, né pessoal? Podemos fazer da seguinte maneira, podemos fazer, por exemplo, Si, Dó sostenido menor, Sol sostenido menor e Fá sostenido e volta pro Si. Tá, podemos fazer o contrário. Podemos fazer, é, Si, Sol sostenido menor, Dó sostenido menor, passa pelo Fá sostenido pra voltar pro Si. Ah, que mais que nós poderíamos fazer, pessoal? Si, Ré sostenido menor, que a gente nem usou ainda, Mi Fá sostenido e Si, por exemplo, né? Podemos fazer, por exemplo, Si. Dó sostenido, Ré sostenido menor, perdão, Dó sostenido menor, Fá sostenido e Si. E você pode, obviamente, né pessoal? É, começar, por exemplo, pelo Dó sostenido, que é o segundo acorde do Tom, né? Então ficaria, aqui ó, Dó sostenido, Mi, Si e Fá sostenido. Aí volta pro Dó sostenido menor, fica assim, ó. Tá, pessoal? Então, pessoal, você pode, obviamente, né pessoal, usar os acordes do campo harmônico de Si todinho, né? Vamos só recapitular aqui os acordes do campo harmônico de Si, né? Então, Si, Dó sostenido menor, Ré sostenido menor, Mi, Fá sostenido, Sol sostenido menor, certo? E aí você tem aqui, ó, um Lá sostenido aqui, meio diminuto. E aí chega no Si de novo. Certo? Então, vamos lá, vamos usar os acordes do campo harmônico de Si, todos eles, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. É, Si, Mi, Dó sostenido menor, Fá sostenido, Ré sostenido menor, Sol sostenido menor, Dó sostenido menor, Fá sostenido e Si. Vamos lá, então. Tá, pessoal? E aí vocês vão soltando aí a criatividade de vocês, né? Por exemplo, a gente pode criar aqui de uma outra maneira, ó, por exemplo, ó, Si, Sol sostenido menor, Ré sostenido menor, Mi, Fá sostenido e Si. Beleza, pessoal? E soltem a criatividade de vocês, ó, e soltem a criatividade de vocês aí e organizem aí da maneira que fica legal, né? Por exemplo, ó, Si, Ré sostenido menor, Sol sostenido menor, Dó sostenido menor, Fá sostenido e volta pro Si. E soltem a criatividade de vocês, ó, e soltem a criatividade de vocês, ó, e soltem a criatividade de vocês. Vocês viram que eu até inventei aqui no final, né? Coloquei o Mi, coloquei o Mi menor, e voltou pro Si. Porque veio na minha cabeça que ficaria legal se eu colocasse ali, tá, pessoal? Então, é desse jeito que funciona, pessoal, soltem a criatividade, tá, e organizem os acordes de diversas maneiras, vocês vão percebendo isso nas músicas que vocês ouvirem. Abraço, tudo de bom, até o próximo, então.